Oi, 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 alô, 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 rapaziada, se eu falar pra vocês o que tava acontecendo aqui, vocês não acreditam, não, dependendo do que vazou nessa live aqui, tava com as câmeras abertas e eu tava escutando o Aedes conversando com o Gravitar, não, assim, eu tava tentando falar, aí vazou, aí vazou, para de falar, para de falar, para de falar, mano, que produção é essa? Rapaziada, aceitamos currículos, viu, se você quer ganhar o salário de um médico, eu cancelei o Gravitar aqui, velho, o Nicoloff tá rindo, mas, assim, né, ou se vazou alguma coisa importante, tava mostrando eu aqui? Não, né, eu sou a voz, tava, tava, inclusive eu tava terminando de comer, mano, eu falei, eu falei que os caras iam saber como é que o Gravitar atrás das câmeras, velho, aí como, cê é louco? Ele falou alguma coisa demais, não, o Grav é um fofo por trás das câmeras também, né, é? Acabou, acabou, acabou pra mim, velho. Sorte é que os caras não estavam te ouvindo, mano, senão, assim, ia de caixa. O pior que é mesmo, tava vazando só o Aedes, viu, tava vazando só o Aedes, ele tava mais comportado. Mas vambora, rapaz, agora é hora de vazar, agora já tá tudo liberado, vamos às conversas aí, Ezinha, tocando gaitezinha, uma hora dessa? Eu tava... Palitando o dente? É que eu acabei de comer, né, cês sabem como é que é. Ah, tá, tem que palitar o dente, né? Mano, é mais forte que eu, tá ligado? É um vício. Ô, e o fio dental, rola não? Não rola, né? Ele não gosta, ele não gosta. Pô, mas o que é isso? É mó gostoso. Eu já vi, eu já vi o cara no chat ali falando, mano, é, pior que tavam falando que a Red tava uma merda mesmo, foi isso que a Aedes falou, né? É. É, teve uma galera metendo essa que a Red, e eu digo mais, rapaziada, talvez temos aqui um possível, depois do crime do futuro, se repetindo numa possível final de CBLOL, tá? Mas antes vamos, antes vamos nos situar aí de tudo, mano, deixa eu botar a tabela aqui, só pra galera que tá chegando agora e que tá perdidinho no que aconteceu no CBLOL na primeira semana, né? Deixa que agora vai ser no improviso aqui. Enquanto isso, Cezinha, como é que foi o Academia Iazinha, a estreia do nosso Dudes the Dog, foi legal? Ô, falar, Fala True, mandou bem demais. É mesmo? O Dudão mandou bem demais, o chatador... Jogar não dá mais, mas no conteúdo ele manda bem, né? Mandou bem, mandou bem, ele é brabo, brabo. Salvou a gente em algumas situações ali, né, você sabe, deu uma dica de um, dica de outro aqui, pô, fez o chat feliz hoje, véi. Informações internas? É, pra não falar sobre, né? Entendeu? Entendeu? Olha, deixa eu puxar aqui, minha família. Primeiro de tudo, deixa eu trazer, daqui a pouco a gente vai ver os jogos aí, mas primeiro de tudo eu queria só botar a tabela, só pra gente ter uma noção. Que eu tenho certeza que tem alguém nesse chat aí que nem acompanhou os jogos ou nem sabe direito o que aconteceu, pelo menos pra gente situar. Aí o cara que tá chegando agora, o Laudete que tá chegando agora e vê isso aqui, ele tá feliz? Ah, mano... Olha a situação dos Laudetes. Eu acho que ele não está feliz, Baiano, mas assim, dado as circunstâncias do split passado, que eles estavam na Mérdeis e conseguiram, eles estão nessa esperança. Mas eu não sei se nesse split vai conseguir não. Exatamente, mano. Isso aí é um ponto que a gente vai puxar aqui hoje, rapaziada, porque eu acho que tá todo mundo nessa pegada. Inclusive temos jogadores que já passaram por isso aqui, né? O Aedes também ganhou o CBLOL, aí depois dá meio que uma acalmada assim, ou meio que uma chutada. E depois você sempre acha que depois vai dar pra ganhar de novo, mas às vezes não dá, né, Aedes? Às vezes não dá, né, pra voltar. Ah, mano, esse método aí não é muito confiável não, mano. Uma hora para de funcionar, velho. E, mano, por coincidência parou de funcionar depois da gente ganhar duas vezes, né? Exatamente. É isso que eu tô puxando aqui, tá ligado? Eu tô defendendo essa bola aqui, mano. No Brasil só funciona duas vezes, rapaziada, isso daí, tá ligado? Aí depois tem que quebrar o time e depois montar outro time pra ver se funciona, velho. Sem meu greve eu não consigo. Pior que é. Não, não, tá suave. Os caras só tão fazendo cosplay ali de super-herói, é cosplay de Lanterna Verde, né? É o Lanterna Verde, é verdade. Lançaram isso daí ontem, rapaziada, né? É o collab com a Marvel, isso aí é mais lindo. É. Quem que possui isso aí, foi a Kate? Vai se fuder, que mitada aí. Eu tenho orgulho disso, velho. Eu tenho orgulho. Foi a minha organização, velho. Inclusive, a Kate tá mandando bem mesmo nos posts, assim, zoa, né, galera e tal. Tá. É porque voltou agora, né? Foda-se, tá ligado? Foda-se todo mundo. Não só nos posts, né, na line e tudo mais, mas vamos chegar nesse assunto já, Izinha. Antes, só pra gente aqui, falou da Laude, mas... Olhando a tabela, batendo o olho, primeira semana, além da Laude e último, alguma coisa mais assusta ou tá tudo padrão? Talvez uma Los Grandes 2-0? Los Grandes 2-0 assusta, tá ligado? Por que? Não esperava isso da Los Grandes? Tu acha que a Los Grandes não pega a playoff? Não. Tipo assim, se continuar ganhando aqui agora no início do campeonato, tem chance de pegar, mas eu não sei se é um time forte pra disputar título ainda, tá ligado? É, que eles jogaram contra quem? Kabum e Liberty, né? Que são times que a gente não tá cotando ali pra pegar a playoff também, né, Izinha? Não tão... Sei lá, Kabum tudo bem, mas a Liberty não. É que... Sabe o que é o problema da Los Grandes? Eu acho que eles têm o mesmo problema do split passado, mano. Tipo assim, é muito... Depende muito do Netuno, não? Depende. Eu sinto que o time depende muito do Netuno. Depende. O Netuno dá um flash pra frente, um V4 e foda-se, e ele fica muito forte e tenta carregar. E, tipo, o time não funciona dessa forma, tá ligado? Tem que ter um verdadeiro bom, tá ligado? O Netuno que é o import, né, da Los Grandes, pelo que eu soube? Ele que é o carry, é. Ele que é o coreano. Ele é o import, né? Ele veio de outro planeta. Ah, mano, mas, tipo assim, pô... Lava ali, pô, a qualquer momento o cara pode acordar e virar, mano... Player de ele ficar, né? Mas tão falando isso tem uns sete meses já, uéz. Tem sete meses que eu tô escutando isso. Acredita, acredita, tá ligado? Mas e aí, quando é que vai acontecer isso? A qualquer momento vai. No Cebolão. No Cebolão, tomou um amasso pros primos, mano. Como é que faz? Falando em coreano ainda, velho. Você tá doido. Eu tô com mal, né, velho? Fala, Atru, ele jogou bem. Jogou, jogou, jogou. Já tá melhor. Vamos falar que teve uma evolução. Do primeiro split pra hoje já melhorou, Greve. Tu jogando contra ele, né? A pior é que ele tá não fica, né? É, não. Nossa. Os caras tão escaralhando, velho. Ele deu flash no gank, o Baianino. Você viu? Deu flash, deu flash no gank. Ele ia morrer, deu flash, saiu vivo, mano. Existe uma melhora aí, acentuada, tá ligado? Mas vocês têm essa visão da Los Grandes aí, Greve. Você, olhando, batendo o olho na line do time, é muito dependente do Netuno. Você acha que não é o time que vem pra brigar por título, é mais assim, tentar pegar um playoff. O que que você tá? Obviamente com o mês de campeonato. É só, né? Uma hipótese, né? Pô, então, é. Tem gente que tá, acha gente que já vai ser campeão, tá ligado? E tudo mais. Com dois jogos já, pô, é, então. Falam que a Red vai pra final também, tá ligado? Tem dois pra tudo, né? Contra a Cade. Eu sou desse time aí também. Ah, justo. Então, mas pô, vendo a Los, assim, eu tô sentindo que o Netuno não realmente tá fazendo a boa pros caras, velho. Não tem outra, velho. O cara tá jogando muito, velho. Tá jogando muito mesmo. E os outros só fazem acompanhar, tá ligado? É a realidade de hoje. Um time que assusta, você acha que assusta vocês da Cade assim ou não? Vocês estão já com a confiança, já tá em dia, assim, pra, tipo, não tá com medo de nenhum time mais? Cara, hoje eu acho que a gente não tem medo de nenhum time. Eu vejo a gente como um time sólido, já. A gente tem muita coisa a melhorar, isso aí é inegável. Pô, todo time tem. Mas, os dois jogos que a gente jogou no stage, eu senti um conforto. Eu me senti em casa, sabe? Eu me senti feliz, eu senti que a line me entendia muito bem. E eu senti que eu podia jogar do jeito que eu queria, sabe? E todo mundo, eu acho, que tá sentindo dessa forma. Isso, e você já... Não sei se deixa claro em palavras, mas a sua atitude dentro do time, a gente sempre fala, né? O Greve é aquele cara que quer estar feliz dentro do time, né? Você gosta desse clima mais serelepe, né, Greve? Ô, Baiano, ele tá falando... Me gosta desse clima da sacanagem. Ele tá falando que tá fácil jogar em time, parece que ele tá em casa. Mas é que, assim, quando o craché não tá de suporte, fica mais fácil as coisas mesmo, cara. Facilita bastante o jogo, né? Eu já apresento isso. Quando você joga com suporte de ofício, fica um pouco mais fácil a partida. Cara, o Vossini tinha muito pau nele, velho. O pau é que ele falava isso pra mim quando o time dele ficou em último, pô. Tô me sentindo em casa, primo. Tô me sentindo em casa, os caras aqui são quentes. Moleque desgraçado, velho. Pô, mano, mas é uma realidade que eu falava pro Ed, velho. Eu posso tá 0-9 no campeonato e eu vou falar pra ele, eu vou ser campeão e eu vou ganhar de todo mundo. Ele tá 10-0, se ele perder um jogo, o time dele explode, pô. Aí como é que faz? Caralho, tem isso aí também, é verdade. É F-Cury no chão. É F-Cury, tá ligado? É F-Cury, isso aí, foi uma farfada sinistra. Pra você ver que é o equilíbrio dos primos. Por que os primos dão tão certo, rapaziada? É o equilíbrio, mano. Tu se sente orgulhoso de ter aposentado o F-Cury? Ai, caralho. Esse aí foi tarde. Próxima vez, quando ele quiser treinar e falar algo no treino e não jogar na FT com a namorada. Aí nós conversamos. O cara já aposentou, pô. É, agora ele já aposentou, ele não tá mais farfando o jogador, tá ligado? Ele tá farfando o aposentado aí. Quando nós farfar o dudes aqui, pode farfar, pô. Ele já parou, tá ligado? É verdade. Se ele estivesse jogando ainda, pode. É, aí dependia. O Ranger pode ir aposentado daqui dois meses, a gente vai poder escaralhar ele infinito. Mais do que já escaralha. Não, mas, tipo, mas assim, o F-Cury, quando ele queria jogar, ele era muito bom, tá ligado? Uma coisa que eu acho que ele, tipo, ele queria ir embora desde o começo. Ele queria ir embora, pô. Quando a gente tava ganhando, ele queria ir embora. Ele até falou também, né, que não adaptou muito com o Brasil geral, né? Tipo, além do, não só o time, né, mas o Brasil geral, ele realmente ficou. Mas falando aí em possíveis aposentadorias, o que é que tu achou, primeiramente, aí do teu filho indo pra suporte? O que é que tu acha dessa Los Grandes aí? Assusta essa line-up? Ou você acha que não? É mais tentar pegar um play-off só no máximo? Ah, eu acho que dá pra assustar, assim, pô. Dá pra viriscar ali. Eu não sei se título, porque é muito cedo. Mas eu tava esperando muito menos, assim, dos jogos do stage. Dos jogos do stage, assim, e eles jogaram até que bem. Até que, tipo, não dá pra saber, né, pelos times que eles jogaram contra. Mas, assim, foi um jogo... Foi um jogo... Jogou o quê? A Luz, não? A Luz jogou contra Kabu e Libra, não foi isso? É, a Luz teve a Luz, foi mais fácil. Um time que me assustou, eu queria pegar a opinião de vocês, mano, foi a FURIA, mano. Tipo, assustou, assim, pelo que tava esperando e pelo que fizeram. A FURIA quase saiu 2-0, mano, a FURIA Kids, tá ligado? A FURIA Kids... Esse time aqui não é chatinho, vocês aí treinando contra eles. Dá um sustinho esse time aí, cara. Eu fiquei sinistro com esse time da FURIA, tá? O Aegis ficou assustado mesmo, né, ô Baiano? Pelo que eu soube aí, né? Ficou assustado. Cara, que eu vou na escuta da Aegis, tipo assim, ele... O Tita se matou, assim, no mídia. Aí o FNB... Mano, o que é isso? O que é isso aí? É o Tita. Eu vou ter que assistir isso aqui, eu vou ter que assistir isso aqui, ó, mano. Que isso, cara? Não tem como explicar muito, né? Não precisa explicar muito, né? É só o Titas, tá ligado? Titas, é o Titas. Não tô aqui fazendo isso. Ô, mano, se desse bom ali, era isso. E o Titas ZVP, velho. É o que acontece. Mas valeu, valeu. Valeu, velho. Inclusive, ele ficou bolado com a minha notinha, velho. É, o Eizinha rasgou ele na cartinha. Você judiou e arregou ainda depois. É, mas ele tá... Alguém tem que tirar isso da cabeça dele do Titã, mano. Todo jogo ele trola, porra. Que isso, velho? Tá ligado? O jogo tá ganho, ele vai lá e entrega, porra. Alguém tem que parar com isso aí do Titã usado, né? O Eizinha tá tentando ensinar o filho dele também. Eu tô tentando educar meu filho, mas meu filho tá rebelde, tá ligado? A galera no chat tá puxando ali, ó. Não dá o quê? Pra educar o Titã? Não dá. Se não perde o molho, não. É, exatamente. É, pode ser isso também. Isso que é foda. É o Suárez. É a mesma analogia que eu usei lá pro Hobbs, cara. Tipo, o psicólogo do Suárez já falou, velho. Se eu tirar o aspecto da mordida dele, ele perde o instinto matador dentro de jogo. É difícil. Mordei-me esse caralho, não? É isso. Mordei-me esse caralho, velho. Cada um com seus fetiches, né? Ó, vou usar a pergunta do cara do chat ali. Aegis, você está triste que o seu filho Ranger mudou de role? E aí, você teve alguma opinião sobre o Ranger mudando de role? Não tava dando mais pra ele na jungle, né? Pô, mano, falar pra você que eu acho que ele é melhor que o Trick. Nossa senhora. Então fodeu, então. Mas o Trick deve ser mais inteligente, tá ligado? Mas, tipo assim, o Ranger... Tipo assim, ele deu uma entrevista falando que eles já iam começar... Tá ruim, pô. É, eu não me entendi, cara. Eu não me entendi, não. É, mas aí no primeiro split eles falaram que o meta era o segundo split, pô. Aí agora no segundo split falou que o meta é depois. Depois pra quando, pô? Os caras estão treinando pro Cebolão no final do ano? Tá ligado? É, não devia ter mudado, não devia ter mudado, tipo... Se falaram aquilo no primeiro split não faz sentido mudar, né? Mas eu tô botando fé, tá? Eu tô muito nessa pegada de sentir que os caras estão... Jogaram até melhor do que eu esperava, mano. Na lousa, assim, olhando a live, a line não esperava muita coisa, mas os caras até jogaram. Deixa eu botar os vídeos aqui dos jogos, rapaziada. Só uns melhores momentos pra gente ir puxando. Até pras lendas aí que quiser falar alguma coisa de draft, alguma coisa dos jogos do sábado. Nós temos aqui PENGAME LOUD estreando o CBLOL. E convenhamos, hein, mano? Que jogo feio da desgraça, hein, velho? Foi. Não foi um jogo esquisitíssimo? Foi. Que jogo horroroso, tá ligado? O jogo foi muito feio pelos dois lados. Foi um jogo muito, assim, sabe? Que é pessoal, mano. Tá ligado? Foi um jogo muito pessoal. Parece que eles não queriam ganhar e sim, tipo assim, ficar se matando, tá ligado? Mostrar quem manda. E, velho, foi um jogo muito feio. Acho que teve, se eu não me engano, 45 kills, velho. Foi, foi. É laicar, se matança total. Será que o croque tava de ressaca, Baianinho? É capaz, é capaz. Que no Cebolão o menino ficou mal, tá? No Cebolão ele ficou, mano... Tivemos que chamar dois de segurança. É, não, tivemos que chamar dois de segurança pra levar o cara pra casa, pô. Mas o cara ficou, rapaziada. Não, mas fora a resenha, tipo, tem que ser dito que realmente parece que tá rolando alguma coisa na Laude aí, né, mano? A gente não sabe o que que é, não sabe se... Lembrando, né, eles saíram do MSI falando que tava com burnout e tudo mais. Mas a Laude me parece tá churrascada, porque, assim, desaprendeu a jogar total, né? Eles falaram que eles voltaram a treinar... Quarta-feira, quarta-feira. Pô, pô, eu acho que tá todo mundo ainda se acostumando, tá ligado? Ah, eles não sabem muito meta. Mas, assim, se tem alguém que deve saber alguma coisa aqui, é tu, Baian. É, eu tenho informações, eu tenho informações. Mas as minhas informações não são secretas, não, mano. As minhas informações é o que eu falei. Inclusive, deixei meu palpite. Antes de começar o CBLOL, eu fiz o post. Final do CBLOL, vivo o Cade contra a Red Canis, tá ligado? Porque a minha visão é que esses times aí de Laude e Pen, mano, vai churrascar, vai churrascar. Informações que você não tem, né, Boi? Informações que eu não tenho me dizem que Red e Pen estão churrascadas, churrascadas. É, Laude e Pen, Laude e Pen. O Aiz do Greve sabe disso, mano. Você também jogou dois splits, ganhou, e você sabe que depois o time, ele desaba, velho, implode. Sobra pras paquitas, né? Ai, meu Deus do céu, tem que ganhar um vídeo desaba. O Marachal Aegis, o Maíra. Falando nisso, daqui a pouco, rapaziada. Daqui a pouco, vamos ter que entrar na conversa das xuxas e das paquitas, nós precisamos entender quem é xuxa e quem é paquita na Red. Cada time, né? Precisamos entender na Vivo Cade, precisamos entender, Maíra, porque eu não tenho certeza. Todo time tem que ter pelo menos duas paquitas, tá ligado? Quem vai ser? Eu acho que, por exemplo, na Cade, o Greve pode ser uma paquita, tá ligado? Uma paquita do Greve. Não é nem fudendo. Não é, esse cara é xuxa? É xuxa, Greve e cara é xuxa? Que isso? Vocês tomam assim, vocês têm uma visão errada. Têm uma visão errada. Não, mano, no máximo ele é a Maíra, Maria Braga. Não é, ele é uma xuxa, a Meneghel. Que doidão. Ó, o time com cinco xuxas vai ser difícil de ganhar, meu. Imagina o plot twist, Maíra. O Greve é paquita, imagina. Não é impossível, tá maluco, pô? Pô, mano, se eu falar a verdade, velho. Falaram aqui, não, já mandaram a verdade aqui pra mim, ó. Falaram, descobriram quem é a verdadeira paquita do time. Deixa eu ver, vamos ver quem é a paquita. Na rede, a paquita aí, ó. Vazou a paquita. Ó, a paquita, você tem que ser a paquita do time, ó, ele. Como é que vai? Vai, visão, vai. Olha. Ó, a paquita, tem que ter, pô. Para, caralho, o cara dança muito, pô. É, mano, quer ser campeão, vai ter que rebolar, vai ter que rebolar. Olha lá, rebolando pra caralho, filho. Olha. Tem um molejo, tem um molejo, tem um molejo. Que cara foda, velho, sério, olha lá. Caralho, tá rebolando muito, filho. Que cara foda, velho. O cara dança na arena do Faustão, porra. Olha isso. Não, ele tem o molejo, ele tem o salto. Olha lá. Essa porra. Aquitaça, papai. Mano, sério, velho, isso aqui foi bizarro. Aí, rapaz, chegaram pra ele lá, o Cordinho, e falou, mano, pra ser campeão, tu vai ter que rebolar muito, e ele seguiu o conselho, olha aí, ó. A rede, nós já temos a paquita, tá ligado? Falta saber aí agora, a paquita da Vivo Cade, mano. Daqui a pouco nós vamos entrar. Vai pensando aí já, viu, Grefg? O que você vai falar antes da gente terminar o assunto aqui de bem loud. Mano, só pra gente fechar. Loud, acho que não tem muito o que falar, porque é muito esse cenário aí de que os caras estão meio dormindo. É um time forte. forte, mas eu tô um pouco do que o Ayers falou, mano, que esse meta aí de ficar contando que vai ganhar todos os jogos no segundo turno e vai ser campeão é um pouco arriscado, tá ligado? Eu acho que não funciona muito mais não isso aí, não. Ficar é ficar ali no primeiro turno, aí, ah, vamos ganhar tudo no segundo e tal. Até porque não existe mais besta no League of Legends, né? Tipo, essa Fúria jogando direitinha, não vai ter free win no campeonato, tá ligado? É, tem a Liberty, mas a gente vai chegar lá. É, a Liberty talvez. A Liberty é a free win? A gente vai chegar lá. É, a Liberty me desapontou um pouco também, né, mano? Talvez a Liberty seja a única free win, né? Perderam aquela característica deles, né? De ficar forçando coisa. Mano, esse jogo aqui foi feio demais, cara. Então, Baiano. Eu vou puxar, já que esse jogo foi horripilante, eu já quero puxar outro assunto aqui, que é o que a gente vem falando aí no Ilha das Lendas ao longo aí das últimas semanas, principalmente nessa última semana. Vocês não foram, vocês foram um dos poucos jogadores que não fizeram o bootcamp aí nessa janela, né? Porque a maioria fez, a maioria fez. É verdade. Nessa volta de treino aí, o Greve e a Aegis, vocês, na volta de treino contra os times que estavam vindo de bootcamp, vocês sentiram alguma melhora? Os caras trouxeram alguma coisa? Como que foi essa volta aos treinos? Trouxe porra nenhuma, cara. Aí, ó. Aí, ó. Isso que eu tô mais aí, tá ligado? Isso que é foda, mano. Como é que vai fazer, velho? Caralho. É tipo... Um conhecimento. Você entendeu a pergunta, né, Greve? Tipo, é porque é normal. Quando a gente, às vezes, jogar com um time superior, a gente... Caralho, ó. Essa rotação aqui, a gente não sabia. Esse conceito aqui, a gente não sabia. Mas não rolou muito isso, então, os caras que chegou do bootcamp. Cara, a real é que, normalmente, quando a galera faz bootcamp, o maior boost que a galera tem é mecânico, sabe? É a galera clicar melhor na lane, é a galera skimichar, é a galera saber quais janelas eles têm pra punir os outros jogadores, sabe? Isso aí foi a maior diferença quando eu fui lá pra fora que eu senti, sabe? Quando eu joguei lá contra os times ricas, assim. E a real é que muitos dos times que voltaram depois do bootcamp, eu não senti esse boost mecânico, assim, por assim dizer. Exatamente. Eu acho que todos os times que foram pro bootcamp voltaram muito mal mecanicamente. Tá ligado? Caralho, calma aí. É sério, pô. A Red Cade que não foi pro bootcamp foi os melhores times mecânicos na lane phase que a gente conseguiu ver. Só o IU. A besta IU. Beleza, beleza. A besta em jaulada. A IU beleza, tá ligado? Ah, o Netuno também tá jogando bem, mas tipo assim. Não, como time no geral, você tá ligado? O que o meu coach disse era que, tipo assim, o bootcamp na Coreia, o Nelson, ele falou que o bootcamp na Coreia é muito útil, assim. Mas ele falou que na Europa é férias. É pra passear o bootcamp, é pra passear? Que é tipo 15 dias, tá ligado? E foram 15 dias, tipo assim, mano. Tá ligado? Agora, na Coreia, eu acho que o fluxo... Assim, no Cebolão, quando a gente jogou com os primos lá no bot, eles estavam jogando melhor do que antes. Bem melhor. E eu acho que o problema ali foi o topside não encaixou ainda. Mas um time é cinco pessoas, né, ô, é, João? Mas o fluxo é pra ser bom, tá ligado? Exatamente, mano. Aí é outro ponto, a gente ia falar, né? Se tem alguém que veio do bootcamp da Coreia, foi o fluxo, né? Mas a gente sentiu isso também, a gente não sentiu o House numa pegada diferente, assim. Tá tudo muito igual, né? Falta a Xuxa. O que é isso, pô? O cara era, tipo, a gente tá falando de besta mecânico, o House, ele é um tipo desse cara, ele ganha todas as lendas e tal. Aí chegou no Cebolão, teve aquela performance pífia, que fez em duas partidas 0-10-2, sei lá. E no Cebolão também não tá clicando? Tô muito desapontado com ele. Os caras não levam a sério o Cebolão, mano. É isso que dá, tá ligado? O pior que é isso mesmo. Aí já perde no Cebolão, aí já entra no Cebolão, já chutado, já perdendo também, tá ligado? Aí o time já vai pro caralho. Aí quando vê que tem cinco primos na final do Cebolão, os caras, ah, é coincidência. Coincidência não, porra. Os caras ganharam o Cebolão, caralho. É óbvio que eles são favoritos, tá ligado? Enquanto esses outros canalhas estavam tudo de férias aí, pô. Sem treinar. Tá ligado? Paia demais, mano. Então, eu ia voltar no assunto do fluxo, só pra gente fechar, que tem que ser dito sobre o fluxo. Porque a expectativa, você inclusive, que estreou aí contra eles, um jogo mais ou menos tranquilo, você ficou meio desesperado nesse jogo, como que foi essa estreia aí contra o fluxo? Você esperava mais deles também, como acho que todo mundo esperava? Cara, o... Depois que a galera comentou, né, deles em treinos, eu fiquei meio, pô, mano, será que os caras são... Porque, tipo assim, o que eu tava escutando dos caras em treino é que, mano, os caras são bons demais, os caras são... Parece que tem cinco coreanos, as bestas, enjauladas e não sei o quê e tudo mais. E eu fiquei, mano, o que é isso, pô? Vou jogar contra o Faker? Eu não tô sabendo. E aí, tipo... Mas eles sentaram na cadeira do Faker, agora isso é verdade. Sentou na cadeira do Faker, pegou um pouquinho lá do peido do Faker lá na cadeira, a galera sentou em cima, então talvez passou alguma coisa aí. É, então, mas lá no CBLOL a gente conseguiu... Eu nunca me senti desesperado, em nenhum momento na partida, na real, eu senti que eles estavam meio que respondendo tudo que a gente tava fazendo, quase. Não fizeram nada no jogo, é. Não, fez nada. É, e depois de eu reassistir o jogo, eu fiquei olhando algumas plays e eu fiquei, mano, os caras tão com medo de alguma coisa, que porra é essa? Tipo, a gente tava fazendo algumas besteiras e os caras não tavam cobrando, não tavam indo atrás, sabe? Eles chocaram no stage, vamos falar aqui. Mas, chocrezinho, mas de quê, tá ligado? É isso que eu não entendo, é. É estreia, né? Mas estreia de quê? Só tem macaco velho no time, pô, os caras já tão jogando aí, tem um monte de cara que tão jogando há oito anos isso aí já, não? Thay, o Thay vai chocar com o quê? O Thay joga daí 2011, tá ligado? Raul também é antigo. Ó, esse jogo aí, tipo assim, o Diz Ames meteu uns oito fulclios seguidos, tá ligado? E aí, porra, aí tipo... Olha esse moleque, velho. Informações que eu não tenho, não é assim, tá ligado? Ah, entendi. Pra mim é que a fluxo ia passar aqui aí, tá ligado? Aham. É, então, mas aí tem esse outro assunto, que aí é outro assunto que a gente vai ter que puxar, rapaziada. Tá em várias entrevistas aí, não sei se vocês estão acompanhando, mas teve do Titã, teve uns três ou quatro aí jogadores que estavam falando dessa pegada dos treinos. Vou até abrir a tela aqui pra gente poder ter essa noção. Então... Tá todo mundo falando que tá ganhando todos os treinos, mano. Ninguém perde treino. É. É. Todo mundo falando que não perde um treino nas entrevistas, pô. Fake news, é fake news. Fake news? Fake news. O Titã foi fake news total, velho. Só vocês já ganharam mais de cinco treinos dele. Fala aí, ó. Mano, do greve a gente não perde. Mas, assim, o Titã... O Titã, relaxa, relaxa, pô. Ganhou 30 jogos de 33, mano. É isso aí, ô Titãzão. Tá escrimando... Pô, é isso aí, pô. Tá de sacanagem. Não, tá treinando contra o fluxo randal. Então, é só a galera meter no louco. É só a galera meter no louco, né? Tipo, deu uma exagerada, né? Ah, o Titãzão, eu sei que ele meteu no louco. Mas, assim... O resto, eu não sei. O fluxo foi decepção pra mim. A gente tava nesse ponto, mano. Muita gente falando. O Brance também deu entrevista falando que não perdia treino, né? Falou com a gente. Falou que também não tinha perdido nenhum treino. E chegou aí e foi isso aí, tá ligado? Ficaram 1 barra 1, né? O fluxo, mas mesmo assim, né, velho? Não mostrou nada no game. Não mostrou nada. Não teve agressividade. Não teve proatividade. Não teve mecânica, né? Jogando assim por jogar, tá ligado? Jogando por jogar. Chegando de bootcamp, não teve mecânica, né? Não teve nada, mano. O segundo jogo contra a Loud, inclusive, eu achei que eles iam perder, pô. Eu achei que foi mais cagada da Loud do que mérito do fluxo, tá ligado? Aquela hora, lá, os caras estavam de barra, 4k na frente e do nada tomaram um ace, tá ligado, da Loud? Foi muito estranho. Mano, é que esse time da fluxo é bom, mas, mano, caralho, velho. Falta a Xuxa. Falta a Xuxa, falta a Xuxa. Falta a Xuxa. Falta o Salsi, mano. Falta o Salsi, exatamente, mano. Quem que vai carregar, né? Quem que vai chamar e falar, mano, relaxa que o jogo tá ganho. Não tem essa pessoa nesse time do fluxo, né? Era pra ser o Rouse, tá ligado? Pô, não tem o Brace? O Brace é bom, velho, não. Não, o Brace na Loud ele não falava nada, ele só seguia as calls. É, tem que ter alguém que fala alguma coisa, pô. Ah, mas calma. Não, ainda bem, não. Tipo, o Root não fala nada, encarrega, tá ligado? Mas no Root tem muita gente que fala, né? É. Não foi o Brace que carregou o jogo de Jinx, tu lá? Se não, ia ser esse jogo aí mesmo. É verdade, ele carregou, ele carregou. O Aegis falou que tava sentindo a Loud fora do meta. O draft dele, você achou muito esquisito, Aegis, da Loud? Pô, tá uma bosta, não? Ô, caralho. Ué. Tá um lixo isso aí, ô. O Michael. O Aegis tá pouco, meu irmão. Não fala de draft que ele fica adiçado, né? É, cara, o da Red, pô, aí, ó. Agora eu tô bem back. Se perdi a draft, se perdi a draft. Não, mas agora ele tá suave. Agora tem cinco coach, ô, Greve. Como é que vai perder, pô? Baiano, baiano, calma aí. Já vou puxar, então, um assunto aqui que é muito relevante. O que que aconteceu? Onde vocês estão escondendo o coelho, ô, Aegis? Cadê o coelho? Ah, mano. Ele fica na toca dele. Aparece no treino. Aparece pro treino e... E é isso, só fica bem meck. Rolou um golpe de estado? Ou foi algo ali conversado? Como é que é? Ah, foi ele que quis... Ah, Steph, ele tá na Steph ainda. Aí, tipo, ele... Ele não gosta da... Ah, não, ele não gosta da parte de falar com os players. Lidar com pessoas. Nesses problemas, tipo, assim, tá ligado? De um new team e tal. Ele gosta de... Ah, tá certo. Ele não queria ser um head coach, né? Ele não queria ser um head coach só. Mas ele é muito insano. Então, é tipo, must ter ele na line. Tem que ter ele. É, vocês gostam muito dele, né? Todo mundo sempre que passa aí na rede, sempre elogia, fala que tem que ter o coelho, né? Não importa o cargo, mas tem que ter algum cargo, né? É. Eu sei bem, Baiano, ter o titã de filho é foda. Eu já entendo com ele. É foda. É difícil criar um menino assim. Porra, a menina é chata demais, pô. Olha esse jogo aí que o Greve tava falando. O jogo tava bom demais pra Laude, hein, mano? O jogo... Né? O jogo tava quase freeway. O Root tentando bater muito. Nossa, o Root... Rens Dragão quase freeway. Não, não. Mas 4k de gold na frente e pegaram o Baron. 22 mil, tá ligado? Tipo... Dava pra ganhar o jogo. Dava pra ganhar. Tipo, eles tavam 4 mil de gols na frente. E aí começou... Tipo, olha essas jogadas da Laude, tá ligado? Que esse bagulho muito esquisito, mano. É por isso que a galera pergunta... Baiano, o que é churrascado que você fala? É isso daqui. É tu pegar o Baron e fazer essa play aí, ó. É. Tem três pra um lado, dois pro outro, um na diagonal. É isso aí, irmão. É isso aí, é churrascado. A definição de churrascado é isso aí, ó. Essa aí eles podem usar a cartada do draft, galera. Autorizado. 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 O Edis autoriza. Esse aqui pode esbuchitar o draft. Pode falar que foi o draft, galera. Ô, Brancisinho, tava quentezinho, mano. Mas é muito o que a galera falou. Ele só responde a play meio assim, né? Tipo, os caras em caixa errado, ele é um cara que pode punir batendo, mas... Ainda não é aquele carry que precisa, né, Ezinha? Que você espera, né? É a Xuxa, né? Falta a Xuxa, tá ligado? Tá vendo? Mano, vocês falam que vocês não querem, tipo assim... Que o titã não pode ter aqueles momentos. Pode, pode, pode. Então... O problema é que dá ruim em todas, velho. Tá ligado? Tá com 100% de desgraça nas tentativas dele. Tipo, não é um 50-50 a mais. É um 0-100, tá ligado? Sempre dá merda quando ele faz essas doideiras, mano. É porque eu acho que, por exemplo, essas doideiras é bom quando o jogo tá even ou quando você está atrás. Pra você buscar jogo. Mas quando você tá ganhando, seu time tá forte, não precisa. Não precisa, exatamente. Não precisa, velho. Deixa outra pessoa do seu time ganhar o jogo também, tá ligado? Carregar. Não tem problema. Vira pra ele e fala assim, mano, corre pelo certo. Vamos tranquilo, velho. Tá ligado? Mano, é que, tipo assim... Ele já falou, rapaziada. Vocês não estão entendendo. É o titã. É. Mas, mano, é tipo assim, é a intensidade dele, velho. O cara, ele, tipo assim, é reflexo do cara. Ele vê o bagulho, ele vai e não fala nada. Do nada, assim. Aí, às vezes, eu tenho a consciência de falar, ó, calma aí. Ô, titãs, calma aí, tá? Não flecha, não. Ô, calma aí. Tá ligado? Mas, tipo assim, na maioria das vezes ele tem reflexo. Ele vê o gap ali e dá ali. Mas sabe uma parada, mano? Isso força alguém estar ao redor dele, tipo, ficar ligado, tá ligado? Era uma parada muito doida. É, tipo, ele vai fazer a play e você tem que responder a altura e fazer a parada junto e insta, sabe? E você tem que ser tão rápido quanto, tá ligado? E é isso que faz dar certo, tá ligado? Mas eu gosto muito disso aí, né? A gente brinca aqui quando dá errado e tem que brincar mesmo, mas eu acho que é uma característica importantíssima, né? É raro ter isso no Brasil, né, mano? Não, o cara é bom. Então é muito importante ter isso aí, velho. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar, o cara é bom. Pô, mas o Brance não tá aí no top 3, top 4? Brance, Jojo? Tá, né? Tá, tá, tá. É porque tem muita bot lane boa também, né? Deu um step up de bot lane aí, né? Não, de BR. BR. É, não, de BR sim, BR sim. Os caras tão fortes. O Frost também. Como é que foi a estreia dele aí, Aedes, que você achou? Achei que o moleque jogou bem demais, hein, mano? É, eu achei que ele ia ficar em choque, mas nem sentiu não, mano. Ele tava suave, ele jogou bem. Ele jogou bem. Ele é muito bom de maguinho, mano. Esse meta vai seguir ou vai mudar esse meta, hein? Vocês têm alguma previsão já? Se vai acontecer? Vai seguir desse jeitinho aí, maguinho e tal? Porque tem uns times que eu acho que vai ficar, né? Tipo, torcendo pro meta mudar, tem outros que quer sustentar. É, o gravitar é que é que muda, né? É. Tem um damage no time, pô? Ah. Ele já aprendeu, né, Grave? Ele já aprendeu. O menino tá jogando de tudo, pô. Não tem jeito, pô. Isso aí é pra você mesmo. É você mesmo tentando acreditar, tá ligado? Não, pior que, cara, aqui eu vou defender o Grave, porque a Yumi do damage no Cebolão tava calibrada demais, mano. Teve até umas times que ele tava saindo pra tancar e tal. Sempre bem posicionado de Yumi. Mas, enfim, isso daí é uma melhora legal. Seria o problema o damage, realmente? Fica aquela pergunta. 20%, tá bom? Vamos, 20% do problema, era ele. 20%. Caralho. Vamos ter a resposta em breve, né? Eu tenho um jogo aqui pra passar, rapaziada. Não sei nem se vale. Eu acho que é só pegar a opinião mesmo do Aedes aí, que teve esse jogo contra a NTZ. Mano, e a NTZ, o Ezinha, você que vai ter que falar sobre a NTZ. Porque o Ezinha defende aqui com unhas e dentes que a NTZ vai pegar playoff, tá ligado? Não, calma. E todo mundo acha que ele é lunático. Calma, eu hypei. Tomaram uma saraivada da Red, tá ligado? Essa que é a tru. Vou deixar passando os momentos aqui, mano. O jogo até demorou um pouco, mas assim, acho que foi bem suave pra Red, né? Defenda, Ezinha, sua INTZ aí. Foi o que eu falei, eu hypei esse time, tá ligado? Eu tava com uma esperança neles, mas... Pô, velho. Muito lento, o time muito lento ainda. Esse vôlei aí, não gostei dele, tá ligado? Tipo, falta atitude nesse time. Acredito que quando o Iamp ou o Inosferos não tá com os campeões criativos, o time dá uma desandada legal, tá ligado? É, então, a gente até achou que o vôlei era troll, mas viu que tinha bastante pique aí mundo afora até... Não, bastante não, tem alguns na LCK. É, não é um bagulho tão esdrúxulo. Ah, é, você tá tendo alguma noção desse vôlei, apareceu nos treinos... Existe esse vôlei aí? Fala pra mim. Ah, é uma bosse, boneco, mas tipo assim, eu acho que ele é bom contra a Viego, mas contra o Kong eu não sou muito fã não. Acho que tipo, ele é jogável contra o Viego quando não tem muitos junglers abertos. Mas, tipo assim, esse jogo aí, acho que era difícil dele fazer coisa no... Olha o cara anotando ali, velho. Acho que esse jogo aí era difícil, pô. Tipo assim, Zaya Hakan, ele já dá o tomando press. O Kong também. É bom contra o Viego, o VGT. É, contra o Kong é ruim, tá? Aproveita que o teu jungle é mano Viego, tu ligado? Já dá aquele ban, tu ligado? Já dá aquele ban. Ô, Ejão. Pronto, anotado. E pra vocês aí, Ejão, como é que tá, mano? A gente, voltando a falar das Xuxas e da Paquita, né? A opinião da maioria das pessoas é que esse teu time tem quatro Xuxas e todo mundo tem um receio grande. Assim, eu fiquei em cima do muro com essa opinião, porque parece que sim, né? Mas a gente entrevistou algum jogador no Depois do Crime, no primeiro split, e o cara falou que na verdade não, que o FNB é mó good guy, que ele não é esse cara que quer muito recurso, que na verdade dentro do time é outra coisa. Como é que tá sendo a experiência aí de jogar com o Envy e FNB? Cara, tá sendo insana. Eu, tipo, só joguei com o Greve e com a Vager na minha carreira, só com o Guigo no top, só com ele. Então, tipo... Qualquer coisa agora é vantagem. Não, mano, eu queria ter outras experiências também, ver como eles vêm. Daí, tipo, agora... Veja bem o que você vai falar, viu, Mocinho? Pelo menos, pelo menos, tipo... Pelo menos agora, eu, tipo, eu tô tentando deixar eles o mais confortável possível, do jeito que eles querem jogar. E a gente se adapta aqui, e, tipo, segue bastante o que o Nelson fala, do jeito que ele quer que a gente jogue. Mas, realmente, o FNB e o Bruno, eles são super de boas. Mas, eles não pedem muito nada, na real. Eles conversam de boa também as coisas. Não são Xuxa. Então, você diria que o FNB pode ser uma paquita do Aegis? Nossa, velho. Pode, pode, pode. Se ele não ficar pedindo recurso, ele vai jogar pra tudo. Não só como pode, mas acho que vai. Vai, 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 vai. Todos os times que tem Gabriel Aegis, os outros quatro são paquitas. Você tem que entender isso. Titã e paquita? Aéxi. Titã e paquita, não. Titãzada, não. Titãzada, não. Titãzada, não. Ô, sabe? Eu ainda acreditava nessa narrativa. O Grevy Tire tomava Flame Horizon no mídia e sobrava pra mim, pô. Era porque era a minha culpa que ele tava ajudando. É sacanagem. Exatamente, exatamente. Você farmava mídia, eu ia lá na galinha. Vai tomar no cu. Pô, mas tá melhorando. Tem culpa do cara não saber farmar, pô. Tá melhorando, Grevy. Problema. Ô, Grevy, fala a verdade. Tu deu uma focadinha no farm, não deu nessas férias aí? Tu não deu uma caprichada? Porque teu farm melhorou, pai, fala na real. Dá pra perceber que tu tá mais concentrado farmando ali. Ele criou uma custãozinha e ficou dando last hit. Com certeza. De Fiddlesticks. De Fiddlesticks não dá auto-ataque. Tem aqui não anotado no meu caderno. Não, mas falando sério mesmo. Quando eu... Tem algo que o Coelho falou pra mim, que foi muito importante. Que eu tava começando a me afetar com os comentários da galera, sabe? E eu tava deixando de fazer as plays e abandonando minha essência por conta do farm, tá ligado? Só que tem plays no LoL como midlaner que você vai givar pra... Não importa qual seja. Seja o faker e tudo mais. Até o Chove. O Chove mudou o jeito dele de jogar, tá ligado? Quando ele percebeu que aquele não era o jeito certo. De ficar só farmando, só farmando, só farmando e é isso, tá ligado? Então... Isso aí que o Coelho falou me ajudou bastante. E no split passado eu foquei muito, sabe? Eu foquei em tanto melhorar meu individual e não perder a minha essência. Não perder quem eu sou, porque isso é o que me faz diferente, tá ligado? Presente. Mano, é foda levar a sério. É foda levar a sério porque eu olho pra cara do Ares e eu sei que o Ares, ele tá lendo o chat e tá rachando o bico, tá ligado? O Greve tá falando mó séria parada, mano, mano. O fake, o Chove, tá ligado? Me espelhei nele. E o Ares tá só olhando de lado e rachando o bico, ó. Não dá, mano. Os caras não dão, velho. Esse chat é esse caralho. Calma, rapaziada, calma. Aproveitar o último assunto aqui, que aproveitar também que o Aegis falou aí do Nelson, e a gente tava falando de bootcamp. A Aegis, resumidamente, visto tudo que a gente falou que os times trouxeram de bootcamp, que o Greve falou que não trouxeram porra nenhuma de informação desse bootcamp, pra você, foi melhor ter contratado o Nelson? Valeu a pena esperar a torcida aí, Redizete? É melhor o Nelson do que um bootcamp? Mano, nossa, demais, hein? Na Europa, hein? Porra, sério, louco. Aí, ó, tá vendo? Olha aí, ó. Muitos me chitaram quando o Titã postava, não vamos fazer bootcamp, tamo só aqui jogando com fluxo randal, mas peraí que vai ter novidade. Mano, ele é, tipo assim, ele é muito bom, velho. E aí, tipo, todo mundo respeita muito ele, porque, tipo, ele entende muito do jogo, e aí quando você discorda dele, assim, tipo, alguém discorda dele, ele sabe o que falar, e, tipo assim, a pessoa só tem que, só aceita, porque eles, tipo, sabem que ele tá certo, tá ligado? Isso é muito importante, mano. E, mano, ele é um cara que, ele é mais doido com draft do que, tipo, eu e o Coelho era, tá ligado? Tipo, esse fim de semana era, sei lá, 3 da manhã, a gente dorme no mesmo quarto, assim, e ele tava, tipo, botando o draft no celular dele e me acordando pra eu draftar contra ele, tá ligado? Pra gente ficar pronto. Aí, chegou no sábado, ele tava lá ainda, tipo, eu perguntei, ah, você tá feliz com o draft? E ele falou, mano, ainda não, tem uma situação aqui que eu não tô. Aí, ele refez tudo de novo, tá ligado? Pô, que da hora, isso é muito importante, mano, isso é muito importante mesmo. Acordar 3 da manhã é importante, mano. É, 3 da manhã tá fazendo nada ali no quarto, né? Só lo que o Itaó. Joga um draft, é, vai batendo um draft, um contra o outro. Eu lembro que, quando eu jogava também, eu tinha essas noias de ficar fazendo isso contra o Coelho, tá ligado? Pra você ir testando todos os cenários possíveis, né? Perfeito, perfeito. Aí, é o perfeito, cara. O Ed, o Titã postou também que o Nelson ia cobrar ele pesado, porque ele tava trolando e fez o jogo do sábado durar meia hora a mais. Mas, ele tem esse perfil, o Nelson, ele tem, é tipo, ele realmente é um pouco mais firme, assim, numa pegada mais coreano, mais de cobrar ou não? Ele quer ser mais brother, amigão. Ah, ele não quer ser brother, mas é até que é mais suave do que eu imaginei, tá ligado? Tipo, se ele fala, se você... Ele é duro com você, Ajo? Ele pode ser um pouco duro às vezes, o Nelson? Ô, sério, Grisdor, era melhor quando você ficava em nono lugar, que aí você não aparecia aqui. Era tipo assim, ele é de boa, só que ele é muito honesto, tipo, ele... Ele fala, tá ligado? Tipo, mano, o Solene é uma bosta. O tipo, você tá trolando pra caralho. Eu gosto desse perfil, eu gosto. Aí, um dia que ele me chamou, assim, de canto, ele falou, não, vamos conversar. Aí, eu falei, mano, quer saber o que tá acontecendo? Você trolou todos os jogos, eu falei, caralho. Tá ligado? Mano, é isso aí mesmo, velho. E o time vai aguentar esse tranco aí? Acho que você e o Titã tem um pouco mais essa visão. Você acha que não pode, de repente, com o Frost dar uma esquisitada? Porque tem jogador que não aguenta, né, esse tipo de cobrança, tá ligado? O cara já fica meio sentido e tal. Tem alguém, assim, na rede, mais pensando em alinhar tudo. Tipo, eu imagino que essa conversa deve ter tido até antes de trazer o Nelson, né? Existiu essa conversa, tipo, rapaziada, é um coach gringo, talvez ele vai cobrar de um jeito diferente. Todo mundo vai ter que estar apto a entender. Rolou esse diálogo ou não? Só deixaram acontecer. Rolou. Eu falei, tipo, eu falei também que... Pra vir um coach gringo, eu acho que, tipo, tem que todo mundo do time comitar nas ideias desse cara, tá ligado? Exato. Então, pra dar certo, você tem que acreditar sempre no cara. E, tipo, ele não fala só, assim, tipo, de graça e, tipo, te deixa largar, tá ligado? Tipo, por exemplo, o Frost, ele... Ele fala bastante com o Frost, assim, e às vezes ele, tipo, xinga o Frost e tal, normal. E o Frost é de boa com isso, porque depois ele vai lá e, tipo, ensina ele. Depois dos treinos, eles ficam vendo junto os jogos. Mas essa é a melhor mentalidade. A melhor mentalidade é essa, mano. E o Frost tá tancando. O Frost tá tancando, né? É legal. Tá tancando porque tá 2 barra 0. Será que se um perder uns 2, 3 jogos seguintes, será que ainda tanca? Ele tá com o Titas, tomando do Titas ali. Caralho, o Frost. Porra. Aí ele já... Tanca a skill pra mim, filha da puta, né? O Titã, certeza, que mandou a 10. É a cara dele, pô. Tanca o Greve pra mim, caralho. Desgraçado, não muda nada. Caralho, era só tancar pra mim, cara. O Titã. Mano, não fica no pitch do Baron, velho. De suporte, cara. Gente. Não, mas eles são muito amigos, tá ligado? Então é suave pra ele. Mas você diria que o Titã está para o Alfrost como o BRTT estava para o Eza? Sim. Nossa senhora. Sim, essa é a pegada. E tem que aguentar, viu? Tem que aguentar. Mano, a época do Jojo, meu filho. Nossa senhora, velho. Era só no Jojo, filho. Nossa, Jojo. O que é que tu fez comigo, mano? Meu Deus, ei. Vou pro Cade. Vou pro Cade. É um boicinho, um boicinho. Negocinho, um boicinho. O que vai fazer de novo, cara? Fica comigo. É o E. Do Mide, mano. Não aguento mais, Jojo. Eu vazei um áudio depois que nós ganhamos o CBLOL. Eu botei um áudio de um treino nosso. Que tipo... A gente foi para alto, assim, naquela line. A gente foi para alto. Aí, tipo, veio um monte de skill no Titã. Veio a ult da Ashe. Caralho, eu saí da frente. Ele tomou. Aí ele já começou a rir, mano. Aí eu não aguentei. Aí ele começou a rir, assim, mano. Aí, mano, não deu. Teve que pausar, teve que pausar, velho. Porque, mano, o pior é que é muito fácil imaginar isso, mano. O Greve estava imitando. Eu imaginei claramente a cena, tá ligado? É muito fácil, velho. É a cara dele, velho. Não, o Titã é foda. É a cara dele, mano. E a opinião do Greve, eu quero saber, Greve. Se esse time da Red aí perde quatro games seguidos, é vala? Acaba o time? Ou só tem xuxa nessa porra? Caixão vela preta. Vai bater o prego. Se perder três games seguidos, acabou para a Red. É isso aí, né, Greve? Acabou. Vai de vala, vai de vala. Pede um para você ver. O que acontece? Tá vendo? Você deixa o jabutinho em cima da árvore e dá isso aí, pô. Falou que o cara vai ser campeão. Você tá todo soltinho, seu bosta. Ó, vou botar o game aqui, rapaziada. Último game para a gente ver mesmo de assistir. Depois a gente comenta mais aí da semana que vem. Mas é de a gente falar um pouco também desse Fúria e Pain. Que eu acho que, mano, na cabeça da galera era o jogo mais simples da semana. Na cabeça da galera. Olhando nomes, né? Line up, olhando folha salarial. Isso aqui seria o jogo mais simples da semana. Porém, a Pain perdeu para a Fúria Kids, mano. Não, só perdeu, né? Foram assim, né? Esquisito, né? Foi bem legal da Fúria até. Esquisito. Teve muitas aí, muitas críticas ao Carioca aí mais uma vez também, né, mano? Que não conseguiu fazer esse jogo tão bom. Muitos elogios para o IU, tá ligado? Eu queria saber aí do Greve aí. Qual que é a visão que o Greve teve aí? Não sei se assistiu o jogo, Greve, mas assim, até de um resultado, um resultado meio... Dá um sustinho, né, mano? Cara, eu assisti... Depois da partida da Laude, a gente tinha muita expectativa com a Laude, né? Mesmo a Laude sendo, sei lá, chegando de ressaca e tudo mais, a galera não esperava que a Pain fosse estompar a Laude do jeito que ela estompou, realmente. E quando eu vi isso, eu falei, mano, Penzuxa, Penzuda, top 3 aí, ou coisa do tipo. Foi stop? Foi mais ou menos um stomp, velho, na minha opinião, velho. Eu achei meio one-sided. Só que... Foi mesmo, a Laude estava fazendo uns bagulho muito forçado e tal, né? Tipo, sempre muito forçado, não era controlado, né? É, então, foi meio estranho mesmo, achei bem stomp. E aí, velho, chegou esse jogo, eu vi o Tuts jogando muito bem. Eu acho que a galera tá falando muito do IU. A galera tá falando muito do IU, mas pra mim o Tuts tá bem sólido, velho. Os dois jogos... Tudo bem que foi as duas matchups iguais, então... Ele jogou de N contra a Gragas nos dois jogos, mas, pô, ele jogou muito bem, velho. Muito bem mesmo. Contra a Cassi é o Pay, o nosso, não foi? Ah, foi contra o Cassi, né? Ah, foi contra o Cassi, verdade. É, contra o Envy, né? Verdade, verdade, verdade. Esse time é esquisito, né, mano? Betão, Guti, assim, tipo, mano... Será que existe um playoff pra essa Fúria aí, mano? Caralho! O cara só fala os dois, tá ligado? Não, 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 não! Não, é porque, tipo, não, é o Tuts, porra, já ganhou o CBLOL. Já tem, assim, uma parada que você acha que ele não vai te chutar. O IU, acho que todo mundo tá com expectativa muito alta. O Zay também já se mostrou. Agora o Guti e o Betão, acho que não se mostraram ainda, né? O Guti, o pai do Aegis? Ou você tá falando que ele não se mostrou? Eu não tô... É, ele só ganha do Aegis, né? Do resto, não ganhou. Comemorou muito? É, counter, né, mano? Pedra, papel, tesoura. Nossa senhora. É Pokémon, né? O Ejão ficou maluco, filho. O Ejão deve ter ficado doido. Ganhei do Guti, finalmente, rapaziada, vamos! Era pra eu ter ganhado no playoff, que você me afundou. Logo com aquele Sanzir, velho. Mas, mano, esse time da Fúria, ele é... Ah, mano, é que, tipo assim... Não dá pra saber do A e o AD ainda, porque, tipo... Tá ligado? Não deu pra ver. Eu não sei... Tipo assim, eu sei que ele é insano, mas, pô... Quantos bonecos ele tem na púltera, é? É, vamos ter que ver. Inclusive, o Ejão, a gente vai ver na semana que vem aí... Vai enfrentar Fluxo e Los Grandes, tá? É, o Fúria. O Fúria. A Fúria. Fluxo e Los Grandes. Fluxo e Los Grandes. Dá até jogado os dois, hein, mano? Do jeito que foi aqui. Porque é Netuno e Jojo e Brincy. Ah, é. Por que você não falou o Goat, irmão? Netuno e quem? É, então... Ah, Netuno tá sozinho no bot? My bad, my bad. Assim, no primeiro jogo, no sábado, ele jogou. Ele jogou um V2, mano. Cara, mas é que o cara, tipo assim... Se você partir desse ponto, não é como se fosse uma nova lane... Cara, ele tava na lane errada, né? Porque ele solo kill e ele spamava a day carry. Aí ele jogou na lane errada. Exatamente. Tipo, eu acho que ele... Era mais fácil ele não ter pub de suporte, aí ele mandava os picks estranhos... Do que a D, pô. Acho que a D, ele deve ter todos os bonecos. Tem, ele tem. E aí, entendeu? Ele joga bem com todos, ele joga bem com todos. Pelo que eu escutei, ele só jogava de sup, porque era o que tinha, velho. Ele queria ser a D mesmo. É mesmo? Não, não. Pior que não, Grave. Acho que ele tava aberto pros dois. Ele recebeu a escolha, a organização deu a escolha pra ele, tu quer a The Carry ou suporte? E ele escolheu o suporte, foi o que eu ouvi falar. Ah, caramba. Mas agora ele mudou, né? Mas esse jogo aí foi espanco, agora que eu vi. Não, foi um esculacho, pô. 13 mil de gol de alma infernal, tá ligado? E aí vai o ponto, que a gente falou aqui, Laude é muito ressaca e tal. Mas e a Penzuda, Grave, tá? Não teve ressaca na Penzuda. A Penzuda tá aí há dois meses treinando. 20%, papai. Eles tiraram o problema, não? Aí tá tranquilo, supão. E carapalha, fiado. Tá, mano. Eu tenho que defender os meus aí, João. Tem que defender os primos que tá na casa, né? Exatamente. Você não sabe o que é isso, né, João? Você não sabe quem é que gosta desse mês, né? Tá de boa. Ô, tá ficando triste esse clima, hein? Não, é que tipo assim, acho que a Penz... Talvez seja a Luck esse jogo aí também, né? Que porra. A Luck, né? A Luck, né? Tudo que é lugar, pô. Foi draft, foi draft, foi draft. Porque não, esse draft aí tá bem, né? Tá bem suave. Tá bem bom pro Redside, mas tipo assim... Tá bom mesmo, mano. Tipo assim, mano, talvez... Eu acho que eles tão de boa. Foi uma peça, né? Mas você ganha novos problemas e novas soluções também. Só que eles têm que se adaptar. Pelo menos ganharam da Laude, tá ligado? Pelo menos ganharam da Laude. Então tá bom. Já valeu já. Já valeu o split, já valeu o split. Já valeu o split, já valeu o split. Quebrou a maldição, tá ligado? E aí agora... Agora eles têm que encaixar. Tipo, se... É que, mano, é estranho demais, velho. É estranho. Eles até que aguentaram muito. Tipo assim, eu tô surpreso. Tem que encaixar, né? Tá há dois anos. Tem que encaixar. Tem que encaixar. Qual é a visão de vocês dois? Porque assim, a gente tá falando da Laude, a gente fala dos times que são campeões aí, dois splits, ficam churrascados. Só que a Pain... Beleza, eles não foram campeões. Mas eles estão sendo vice aí há três splits. Estão juntos há muito tempo. Sim, tá churrascado. Já não estão churrascados também? É, mano, eles estão lá e aí tá juntas desde que cê é louco. O Ronaldo jogava no Corinthians ainda. Tava esses caras jogando junto. É difícil porque, mano... Tá ligado? Tipo, pode ser que seja o pique dos caras. É a final, mas... É a final, não deixa de ser final, né? Chega no dia ali... É, chegar na final é legal, né? É legal. Mas dois... Tipo assim, a gente tancou três splits com essa line. Com a nossa line antiga. Tipo assim, tava muito difícil, tá ligado? Tipo, a gente tentou trocar a peça lá, Gigo, por Boal. Mesma coisa que eles fizeram, mas... Não funcionou. Não foi suficiente. Você tentou, né, João? Às vezes é difícil. Nossa, eu fui mais team Gigo da história. Moleque, que desgraçado. Mas, cara, é muito estranho mesmo, velho. Vocês têm medo? Então, a pergunta que eu faço é essa aqui, mano. Vai jogar a greve semana que vem contra a PEN. Você sente alguma coisa diferente ou, mano, é só um jogo, meio de tabela? Cara, acho que os caras merecem respeito porque... Inclusive joga, tá? Semana que vem. Inclusive eu jogo semana que vem, verdade. Mas, assim... Cara, eu acho que num playoff da vida, na real, pesa mais, sabe? Eu acho que no playoff da vida que tá a pressão batendo, que os caras tão sendo cobrados pela torcida lá, tá todo mundo pentelhando os caras ali... Nossa senhora, mano. Tá chamando os caras de pipoqueiro, viado? Não, não tô chamando os caras de pipoqueiro, velho. Mas, pô, dá uma pegada, não? Não, não dá uma pegada. É, então, eu não tô entendendo, ué. O que você quer dizer com isso, greve, cara? Só pra a gente tentar entender... Eu só quero deixar registrado que eu tô gostando do AES, viu, rapaziada? Quando acabar teu contrato de sangue aí, AES, fala comigo aí que Ilha das Lendas está contratando. Ilha das Lendas está contratando. A gente precisa desse cara no futuro aí, criando conteúdo, rapaziada. Legal, legal. Mas podem seguir aí a discussão, que eu não tava nem sabendo o que que era. O que que era, Izinho? Ele falou que os caras... Ele falou... Ele tá basicamente falando que o PEN tá pipocando. O cara tá falando isso. Pede três sinais, tu quer o quê, pô? É, não tem como defender, né? Não tem como defender, né? De pipoqueiro você tá entendendo muito agora, né, ô, AES? Entrou umas peças aí, né? Eita! Eu fico pensando. Aí fala pro FNB. Caralho, fala pro FNB pesado, mano. Meio amigo. Eu queria fazer uma pergunta séria aqui, rapaziada. Pergunta séria agora. O Aegis... Eu vou perguntar pro Desencaro de Consciência, mas acredito que muito. Aegis, você acha que vocês são favoritos ao título? A Red hoje é favorita ao título? Acredito que sim, né? Na sua cabeça. Como é que é? Esse é isso. Total condição de ganhar. Total condição de ganhar. Agora eu quero perguntar pro Greve, um pouco mais difícil essa pergunta pro Greve, né? É, se dá pra ele conseguir o título, né? Porque aí é difícil, né? É, então. É um pouco mais difícil pra ele. Greve, você vê, assim, tá palpável Vivo Cade Stars campeã do CBLOL? Isso na cabeça de vocês tá palpável? Vocês colocariam vocês num top quanto hoje, né? Na lista de favoritos? Cara, não só tá palpável, quanto o objetivo não é só ganhar o CBLOL. É bem lá fora. Olha, os caras já passam. Mas um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Não, com certeza. Eu sempre pensei no Mundial também. Hoje, você diria que a Vivo Cade é top 1 do CBLOL? Cara, nossa, não. Não, não somos top 1. Perde pra quem? Pra Red? Quem seria o primeiro? Não, esse aí tá de sacanagem. Então, quem é o primeiro? Porque Los Grandes, não acho que vocês vão... Não acho que você vai botar Los Grandes em primeiro. Nem a Lau de churrascada. Nem o Fluxo. Quem que é o primeiro? Não tem primeiro, então, pô. É o segundo melhor time do CBLOL. Só tá atrás de todos os outros. Cara, eu acho que... Mesmo a Pan tendo apresentado o jogo que ela apresentou, eu acho que... Pelo pouco que eu joguei contra ele nos treinos, eu acho que eles estão muito bem. Eu acho que hoje eles seriam sim, por ter mais sinergia também. Os caras mantiveram 4 jogadores, sabe? E trocaram só o suporte. Então, acho que hoje eles são um dos times mais chatinhos. Eu acho que eles são um top 1. Mas o Fluxo não trocou ninguém? É... Mas também não mostrou muita coisa, né, Zinho? O Fluxo tem que ter paciência. Não mata os caras. Que paciência? Como assim? A mesma line up. Eles estavam fazendo bootcamp na Coreia. Não. Ei, a expectativa do Fluxo era pra chegar agora no CBLOL estompando todo mundo. Amassando todo mundo. Era pra chegar agora estompando. É a mesma line junta o ano inteiro, chegando de bootcamp na Coreia. Na teoria, era pra começar agora. Pelo menos as 5 primeiras rodadas ganha tudo. Um 6 barra 0. 6 barra 0. É, 6 barra 0. Era pra ser 6 barra 0. Porque, tipo, um time que tá treinando há 2 meses, eles não tiveram folga, né? O Fluxo se manteve treinando all time. Acho que foi o único time que seguiu assim. Acho que a Los Grandes, mas aí teve mudança na live, então também não treinou tanto assim. Acho que o Fluxo é o único time que vem treinando all time. E a NTZ também, é verdade. Mas enfim, né? Estamos falando de um time que... A minha gigante? É, estamos falando de um time que tá competindo. Então o Fluxo, ele vem treinando durante toda a off-season, na Coreia, bootcamp, tá ligado? E aí, mano, chega na primeira rodada e não tem mecânica nenhuma, não tem confiança nenhuma, tá ligado? Isso aí foi bem esquisito, mano. Bem esquisito. Talvez tenha pressão deles ali, de tipo assim... Queimaram o dinheiro. Você tá dizendo que o Fluxo é pipoqueiro, é isso? Só pra saber? Eu tô, mano. Sim. Eu admito. Se ninguém vai falar, eu vou. Eles tão nervoso no stage. Mas nervoso com o quê? Os caras jogam 10 anos. O treino é muito melhor. É, sim. Mas aí é foda. E sabe que o Nobru tá lá, estão pressionando os caras no dia do jogo? Porque tão pressionados por quê? Eles devem tomar um surdão do Nobrução, eles se perdem o jogo. Por causa dos piques que são altos, né, ué? Será que os caras não... Tá ligado? Rapaziada, o investimento tá alto, hein, minha família? Vamos ter que jogar, né? Vai tomar um soco de boxe do TT, filho. O pai tá lá pressionando e os caras tão chutados, mano. Situação esquisita. Vamos ver essa próxima semana, rapaziada, do Fluxo. Mas vale ficar de olho, mano, que o investimento dessa line aí altíssima de salário, de bootcamp, de Coreia, de SKT, de tudo, mano. De coach, né? O torto que veio da LCS. De tudo, mano. É um investimento de alto, de tudo. Eles voltam, mano. Acho que é tempo só agora no stage, no stage. Confia no processo. Confia no processo. Segundo split, né? O foda é que tem 10 times mandando confiar no processo, tá ligado? Isso que é foda. Tá todo mundo confiando no processo, confiando no processo, jogando igual uns bagre e confiando no processo. Mas você quer jogar pra matar os caras, pô, já no começo. Não, não. Mas eles deveriam que tá jogando bem no começo. A única expectativa que eu tinha era o Fluxo. O único time que eu bati o ano e falei, mano, tem que ganhar as lane phase, é o Fluxo, mano. Tá ligado? E apenho, foda. Não, apenho um pouquinho também, apenho um pouquinho. Mas eu esperava mais do Fluxo. Essa FURIA Kids, ela tem capacidade de surpreender e ser um time legit ali, pegando top 6, tudo? Porque o técnico deles tem essa experiência de treinar criança, né? É o maestro? Não, FURIA Kids, pô. É o... O... Não é o louco lá? Do... Que entrou junto? Ou não? Quem que é o nome do cara? SBS? SBS, exatamente. Puxa, eu nem sei quem é esse cara, pô. É, também não. Eu não sei o time do CBLOL, tem Loud, Red, Cade... FURIA. FURIA, Cabo, LOS, FOTA1, FOTA1 aqui no Play, ó. Ele veio da NS, pô, da LCK. Peraí, pô, tu tá entendendo, Marlon, que o jogador tá falando que ele não sabe quais são os times do campeonato, tá ligado? Tu não percebeu o que acabou de acontecer aqui? Virou barro, meu. É, o cara só não sabe, tá ligado, o time que tá disputando o campeonato. Pô, eu não sei as ordens todas, hein? Meu Deus, isso. Tinha vezes que esse animal esquecia qual time a gente ia jogar no dia, porra. Contra no dia, tá de sacanagem, pô. Foi campeão nesse split? Foi campeão nesse split? Acho que foi. Então tá certo aí, tá vendo? Isso que é foda. Foi campeão, tá certo. Vamos ver os confrontos, rapaziada. Deixa eu botar na tela só pra gente dar um liga na semana que vem o que vai acontecer. Porque, se eu não me engano, mano, existe um planeta que a gente conversou aqui, da Laude já ir pra um 0 barra 4, tá ligado? Tem que perder pra Liberty, mano. Tem umas coisas esquisitas, é. Mas eu vou botar na tela só pra gente sentir a semana que vem como é que vai ser e pegar umas, né... Ah, o Greve tá vivendo um sonho, pô. Vai pegar a NTZ, pô. Nossa. Que caralho, velho. É, mas tem a Penzuda no domingo. É, gigante. É, na verdade é. Pega a NTZ logo aqui no primeiro e depois a Pen. Aí um pouco mais difícil, né? O Greve falou que respeita muito a Pen. A farsa vai durar mais um dia, velho. Vai durar. Você acha que a Pen vai quebrar a farsa da Vivo Cage ou é isso? Não sei. Acho que quem perder ali vai desmascarar o outro, não? Vai, vai ficar feio, né? Esse jogo vale muito. O que você pega, seu bosta? Ah, não. Olha o meu fim de semana. É só contra os craques, tá bom? Tu vai tomar um 0-2 e já vai implodir esse time aí, ô seu bosta. Ai, que coisa maravilhosa. É disso que a gente gosta, mano. Que coisa linda. Tem que pegar a lounge. Tem que pegar a lounge enquanto eles estão distribuindo. Se eu enviar. Tô brincando, tô brincando. Aproveita, aproveita aí, Ju. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando, não. Vai ser foda. Esse fim de semana é mais foda. Você tá brincando. É aquela famosa, eu tô brincando. Mas é verdade. Eu tenho certeza que tu olhou a tabela e falou, mano, vou pegar a lounge no começo, velho. Graças a Deus. É uma vitória. Certeza. Certeza que ele pensou isso. Não é foda, mano. Esse aí é o fim de semana mais difícil pra editar. Esse aí é o fim de semana mais difícil. Láud e Fluxo? Fluxo e Láud. Pô, tá ótimo. Se a Láud jogar direitinho é difícil mesmo, velho. Mas aí, vai jogar, né, mano? Tá parecendo que não. Não, eu acho que vai levar mais umas oito rodadas pra Láud engatar, tá ligado? Ô, Baiano, as informações que ele não tem, né, galera? Segundo as informações que eu não tenho, a Láud demora aí, rapaziada, mais umas oito rodadas pra poder voltar a jogar LOL, tá ligado? Não, a menos que eles estejam chutados uns com os outros, essa semana já é pra estar suave, tá ligado? É, porque já vai estar treinando o Fluxo a semana, já deu pra sentir o meta também, né? Alguma coisa que eles pudem dar uma volta. É, já vai pegar o meta. Eles treinaram três dias. Eles vão ter treinado mais uma semana, já é o dobro do que eles fizeram anteriormente. Não, mas agora, pô, eles têm muito material, eles já têm ciência do meta, tipo assim, eles já têm sinergia, né? A menos que, então, é o que eu falo, a menos que tenha alguém chutado com o outro, é suave voltar. Ixi, Maria. Vocês diriam, rapaziada, que o pior jogo que o Brasil pode oferecer hoje é esse aqui, Kabum contra Libes? Nossa, caralho, cara. Esse jogo aqui é esquisito, não é não? Como é que é? Eu acho que é esquisito, eu acho que é esquisito. Caralho. A Libes tá... Esse jogo aqui é duro, hein, mano? Esse jogo aqui é um jogo duro de assistir. Cara, eu acho que... Tem como palpitar nisso aqui? A Kabum, na teoria, é um pouco melhor, né? Na teoria. A galera, tipo assim, a galera também tá achando a Kabum como se fosse um dos piores do mundo da fase da Terra, mas, cara, eles jogaram contra a Luz, não foi um jogo fácil pra Luz, longe disso, a Kabum tinha muitas chances de ganhar o jogo, tava com o jogo ganho, inclusive, lá no... a Luz teve que fazer a Elda pra ganhar o jogo, sabe? Então eu não acho que a Kabum é isso que a galera tá falando, e contra a gente eles não foram tão ruins também, como a galera fala, sabe? Eles estavam fazendo algumas coisas legais dentro de jogo, e eu não acho que eles são tão ruins assim como a galera fala, não, sabe? Essa é a semana de se provar, né? Porque eles enfrentam Liberty e NTZ, tá ligado? Se... né? Aí que é a chance de fazer o 2-0, né? E eles mostrarem a que vem. Tipo, você entende que se ele sai 0-2 aqui, já zeda um playoff demais? Porque aí depois... Já zeda no top 6. É, já zeda. Porque eles vão pra 0-4. É, porque eles vão pra 0-4, mano, aí depois vai ter que ficar ganhando dois jogos de PEN, depois dois jogos de Red, de Cade, vai ficar mais difícil, tá ligado? Ainda mais se perder pra Liberty e NTZ agora, pô, aí fodeu. Não, esse jogo aí é... Mano, eu não acho que... Eu não acho que é parilho ainda, eu acho que acabou. Vai dar um pau na Liberty, mas assim, o jogo lá da... Acho que foi domingo, não foi? Não, foi sábado e NTZ Liberty, aquilo ali era a briga de facão cego no escuro. Foi, foi mesmo, foi mesmo. Não vê nada, pô. Ninguém conseguia fazer nada, parece que ninguém tava entendendo o que tava acontecendo no jogo, né, mano? Tava todo... Era... Mano, os 10 no jogo tavam correndo, tá ligado? Alguma coisa tá errada, pô. Quando os 10 tá correndo, alguma coisa tá errada, mano. 5 tá errado, 5 tá errado. Todo mundo só corria, tá ligado? Que joguinho esquisito, velho. Que joguinho esquisito. Na outra... Ó, no jogo seguinte... Mano, eu quero pegar a opinião do Greve, né, que tava jogando com o Crashel e agora Crashel no mid. Greve, o que que tu achou da apresentação do Crashel nessa primeira semana no mid? Ele teve umas piores notinhas nas cartinhas aqui, mano. O jogo de Galho era ganhável e ele jogou mal. E depois do outro jogo de Jace foi muito esquisito. Assim, o jogo de Galho eu não acho que ele jogou tão mal como a galera comentou. Eu acho que... Mas vai tá bem aí, pô. Pô, é, mas... Tipo assim... E uma das maiores qualidades que ele tem, com certeza, é a inteligência dele, tá ligado? Ele é um dos caras mais inteligentes, com certeza, do cenário. E... E, cara... Só o jogo de Jace que eu acho que não tava encaixando tanto. Acho que ele não tinha tanta proficiência de Jace brasileiro. Só que, pô... Tô falando sério, véi. O Crash, ele não é isso aí que a galera taxa ele não, né? Você acha que esse time aí... Não, não. Mas não é nem taxar, não. Eu também... Foi um dos caras que defendia muito o Crash, mano. Inclusive, quando ele jogou no Academy, jogou muito bem. Mas eu acho que, tipo... Essa volta aí... E esse time da Kabum precisa dele, tá ligado? Esse é o time que... Eu acho que o desempenho do Crash vai nivelar a Kabum no campeonato, mano. Fala no real. Porque não só desempenho individual, mas ele dentro do time também, tá ligado? Porque a bot lane não tem ninguém ali que vai puxar uma responsa, né? Os caras não vão puxar uma responsa. E nem os coreanos. O meninão do top é insano. Ele não solou o Giga umas cinco vezes. O Gravitai pode falar melhor aí sobre esse jogo. É. Oxi. O que você tá falando, moleque? Oi. O Gigão aprontou mesmo. Ele falou, pô. O que foi? Chegou na van, nós começamos a rir. Mas ele é bom, mano. Ou esse Flawless também. A gente falou o cara que... Mas eu acho que... Eu acho que... O Flawless aí tá entre um dos melhores tops que tá no Brasil hoje, mano. É Gigo, ele... Flawless é low, né? Flawless é low, né? É low, né? Esqueci o link dele. O Flawless é o Coreia da Jungle, é. O Flawless... O Flawless, os caras tão chamando ele de Fraudes. Fraudes, tá mesmo. Mas eu gostei, eu gostei. É só porque eles perderam, mano. Mas eu acho que ele foi ok na derrota, tá ligado? Essa próxima semana vai definir, pô. Liberty NTZ, aí a gente... Isso aqui vai nivelar a Kabum, tá ligado? Não tem mais o que dizer. Se for 2-0, tá suave. Tá suave. Se for 2-0, eu dou junto com o Greve. Já é meio assim. E se for 0-2 aqui, eu já vou ter que postar no Twitter, que a Kabum tá eliminada. Na segunda rodada mesmo. Tá ligado? Se perder de 0-2 pra Liberty NTZ, eles vão... É oito jogos pra pegar playoff, pô. Você fez isso com a Flawless no split passado, eles voltaram. Mas olha lá no Academy da Kabum, não tem nenhum IU lá? Não tem IU. Mas tem o Permas. Tem o Permacademy, pô. Tu acha que o Permacademy vai fazer o que o IU fez, pô? Tá de brincadeira? O Permas joga, o Permas joga. Aquele lá que teve um incidente com o Aegis? Você não entendeu de onde veio o Nick, não, grano? É o Permas. Eu só tava querendo ressaltar mesmo. A gente chama ele aqui carinhosamente de Permas, tá ligado? Permas Academy. Inclusive que vem jogando bem, viu? Fica na zoeira aí, mas ele tá sendo um dos melhores jogadores do Academy. Não, eu acho ele bom, mas tem jogadores aqui presentes na sala que não concordam, né? E que decretaram a coisa dele, né? Eu acho que é isso, né? Mas tá tudo bem. Não, não. Não, tá tudo bem. É coisa de só no kill, né? Acontece. É, tá de IU dele, tá ligado? Mas nada contra. Olha, esse próximo game aqui, aí sim temos um jogão que também eu acho que nivela o outro lado da tabela. Que aqui temos pen game contra a Los Grandes. Tem palpite aqui, mano. Joga um, né? Mas assim, a pen é favorita ou é a luz? Aqui é pen. Aqui é pen. É pen? Mano, ninguém tá dando nada pra luz, então. É no mínimo um a um pra pen essa semana de novo. E aí? Perfeito. Ah, é. Aceita, né? O Gravy Car vai... A pen ganha da luz grande e perde pra Kate. É, exatamente. Tô feliz demais, irmão. Acho que o da Kate vai ser mais difícil, mas... Tipo assim... É pra pen ganhar da luz, né? Tipo assim... É, pode acontecer. Mas a luz é um time bom, mas a pen é boa também. Vocês acham que a gente tá sendo muito duro com o Trick? Porque, tipo... Realmente, a gente não tá dando, né? Muita chance, assim, pra ele. Mas eu vi a galera nos comentários do Twitter, né? Falando... Pô, vocês tão botando o Trick pra merda, etc. A gente tá, rapaziada. Pô, mano. Eu acho que ele é muito inteligente. A gente é jungler, na realidade. Eu acho que ele é muito inteligente. Mas, assim, a produção pode botar aquele lance do Viego no top ali pros caras que duvidam do menino ali. Que o bagulho ali foi feio. Foi feio. Foi feio. Mas ele não tem esse Viego. Mas o segundo jogo ele jogou bem. O pior é que ele ficou forte pra caralho no jogo de Viego, né? Mesmo mecanicamente não entendendo muito bem o que ele tava fazendo. Mas ele ficou forte, mano, no jogo, tá ligado? Bizarro, mano. É, mano. Tipo assim, eu acho que ele deve ser muito inteligente. Ele deve ter muita noção e tal. Mas o Viego é novo, né? Ele lançou quando ele não tá mais jogando, se pá. É o que é. É pra cá de 2017, tá ligado? Aí não tava na pool dele, né? Tá igual o Ezinha Caseri aí. É difícil botar os campeões novos na pool, mano. Mas, velho. Difícil, velho. Temos tem game também. Mas a Loza é um time bom. A Loza eu também acho. Eu acho que, assim, não botaria favoritar título não. Mas eu acho que um top 4, 5. Fica nivelado nesse time. Eles são sólidos em todas as lanes. Tem um jungle inteligente. Até na jungle? É sólido na jungle? Ah. Ele é inteligente. Eu falei. Eu falei que ele é inteligente. Você tá dizendo que a Loza é Netuno e amigos, Erges? Como assim? Falei que tem lane boa. Todos os lanes são boas. O Lava é bom na lane. O Lava é bom. Quando quer. E o Netuno é bom na lane. O Netuno e o Ranger, tá bom? O Netuno e o Ranger. Entendi. Esse jogo aqui, o Grave não vai dar palpite, né? Mas os outros. Pain e Cade aqui também, mano. Semana doida pra Pain Game, hein? Semana fortíssima pra Pain Game aí, velho. Pain contra Cade, Ezinha. O que você espera disso aqui? Quem ganha? Cara, acho que a Cade ganha de boa. É mesmo? Isso não precisa. Não, não é stop-se, não. Mas o joguinho controlado. Acho que a Cade tá mandando bem no controle dos objetivos, assim. Então, nos dois jogos, consigo controlar o dragão. Pegando uma pressãozinha ali no bot mid. Tá ligado? Aí não, hein, mano. Eu acho que você opinar no jogo da Pain não é seu local de fala, velho. Você tem bias, não? Você acha? Não, não. Eu sou penzete ilustido, pô. Será que ele tem um sentimento, Aedes? Ele tem um sentimento? Enrustido? O Milo fala, então. Fala, Milo. Qual a sua opinião nesse jogo aí? Pain, vivo o Cade. Mano, assim, não vou dizer que é stop, mas pensando aqui, eu meteria uns 55% Cade se pá, hein, mano? Eu ainda acho que a Cade é a favorita nisso aqui. Foi preciso, preciso. 55%. É, eu acho que é. É difícil de opinar, porque, pô, o que a gente vê na primeira semana do CBLOL pode estar completamente diferente na segunda, velho. Em uma semana de treino, essa porra muda muito. Então, pra opinar no jogo de domingo contra a Cade, tem que ver a PEN de sábado, na minha média de opinião. A Cade vai vir rapada, né? De 1 a 0, né? A Cade vai vir aqui com a vitória, vai vir rapada. A PEN já não sabe. Agora, a Cade tudo sabe que vai vir 1 a 0. Já vai vir nem para a PEN. E aí, a NTG deve te odiar, é brincadeira. Pior que eu amo a NTG, eu sou o maior torcedor da NTG que existe a eles. Eu tô falando sério. Eu sempre quero que a NTG jogue bem, mano. Mas não tem jeito, é difícil demais, tá ligado? É muito difícil. E o baiano deve receber DM do torcedor da NTG, é brincadeira, velho. A galera gosta de mim, porra. Eu mando um salve pra todo mundo também. Ô, Greves, tá aí? Mano, mas é a NTG de sábado. É a NTG de sábado, tem isso, né? Os caras ganham todo sábado. É verdade, inclusive ganharam, tá? O nível da NTG tá tão zaralhado que tinha a torcida dos caras chamando eles pra contra, pô. Você já viu isso? Pra chincha. A torcida organizada da NTG falou que ia montar, né? No último split, isso, né, Marlin? A torcida da NTG se organizou, né? Todos os torcedores fizeram mutirão, juntaram cinco, montaram um time e falou, mano, cria agora aí contra esses caras essa linea, porque vai entrar nós cinco e vamos ganhar desses caras. E, pasmem, os pró-play correram porque ficaram com medo de perder o emprego. E a maior surpresa disso tudo foi a torcida ter cinco jogadores pra jogar, né? Tinha coach? Não tinha coach, não? Não. O chat tá falando que os pró-bloquearam os fãs ainda. Ô, mano, mas isso é uma parada que é bizarra e até lá no Cebolão, semana passada, a gente viu, mano, fora o meme, tem muito torcedor da NTG. Tem muita gente com a camisa da NTG, mano, nos eventos, velho. É bizarra, não faz sentido, mano, mas tem demais. Tinha um cara gritando muito, velho, tipo, titã, você vai tomar gap? Não sei o que, ganha a NTG, mano, não parava de gritar no speed, velho. Olha lá. Só tinha ele também, mas tipo assim, pô, ele tava gritando muito. Mas ele fazia o barulho dele, ele deixou o recado dele, tá ligado? Presente, presente, velho. Da hora. Presente demais, mano, a torcida deixa o seu recado. Eu tô falando do Cebolão, tinha muita gente com a camisa, rapaziada, da NTG, velho. Só tá esperando aquele momento da NTG começar a ganhar, mano. Então, mas estão esperando há muito tempo, assim. Ô, Bahia, e aí a NTG começar a ganhar, velho. Não. Esconda. Eu que esconda o quê? Eu vou estar fazendo live aqui 24 horas por dia, goia a NTG, hashtag goia a NTG. É o que eu mais quero, velho. É o que eu mais quero, rapaziada. Gigante voltar aí, ó, pegar o playoff e animar aí, botar pra jogar, tá ligado? Botar a torcida de novo aí no hype, mano. Mas é quase impossível, né? Cara, mas o que é mais provável, Baiano? A NTG ganhar ou a Edge ganhar sem mim, velho? Eita, a NTG ganhar é mais fácil, né? Porque sem greve, sem título, né? Exatamente, né, velho? Ai, meu Deus do céu, velho. Vocês estão entendendo, né? A galera do chat tá entendendo, rapaziada, que pode existir um planeta em que esses caras se enfrentem na final, esse split aqui. Vai ser legal. Vai ter que chamar um segurança, tá ligado? O Ezinha lá no meio, pra ficar apartando os caras, pô. Eu fico. O Japonês da Federal. O Japonês da Federal. Ah, perfeito, perfeito. Não existe, a galera tá falando que não existe esse mundo, rapaziada. Vai ser a final perfeita, não? Se rolar isso. Pô, vai ser pica, velho. É a final mais free win da história. Pra mim, né, outros? O Grevitar. Vamos aos fatos aqui agora. Limpar aqui. Não, não, não. O que que eu quero? Ah, Grevitar sem a Edge. Décimo lugar. Com duas vitórias no split. Sendo uma da INTZ e uma da Lips. E falando aqui no programa que ia pegar playoff, Ez já. Não, ele falava, ele foi no Depois do Crime e meteu essa, Ez. Ele falou, mano, nós vamos pegar playoff, tá ligado? Ele tinha que ganhar 10 games seguidos. Não ganhou nenhum. Caralho. Tinha que fazer um anti-dobby nesse maluco aí, velho. Tinha que fazer um anti-dobby pra ele entrar ali. O que você tá falando, moleque? O que é que você ganhou o split passado, porra? Ô, pau e água, moleque. Se fuder, velho. Ô, estão falando em um buff de Recife. Vale lembrar, rapaziada. Final vai ser em Recife. Deu uma animada, Gravisão? Jogar em casa? Cara, quando eu descobri, eu fiquei hypadaço, ô Baianinho. Legal, né, mano? Já pensou tu lá em Recife, velho, jogando em casa? E eu assisti, mano, a Cade contra a Red. Eu assisti também. É isso. Presencialmente, velho. Nem era do competitivo? Não, não era. Foi um dos motivos de eu virar pra play. Ó, legal, mano. E tu sabe quem tava lá naquela final? Quem? O Eza. Perdeu lá também. Ele perdeu em esse. Ele tava lá assistindo. Tadinho, tadinho. Ele perdeu em Recife, Natal, Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba. Salvador, 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 ele perdeu em todos os países do Brasil, rapaziada. Mas acontece, acontece, minha família. Deixa eu botar aqui de novo, só a saideira dos jogos aí. Deixa eu ver se faltou algum jogo importante na semana que vem, pra gente passar por cima. Minhas lendas aí, quiser fazer as últimas perguntas, últimas considerações pros nossos convidados aí, mano. Eu tenho uma dúvida, porque o Ezinha tinha falado que o Nelson, ele implementava aquela parada de quatro blocos de treino. Tá rolando isso? No time antigo dele, no time antigo, né? Acho que foi na Cade Exodia, não é isso? Algum time antigo dele? Acho que foi na Exodia. Ele já veio com essas ideias tortas aí, mano. Aí, ó. Ele já fica, tipo, assim, chega no quinto game do treino, ele já começa a falar pro Kadek pedir pro outro time se eles podem jogar mais. E a gente já teve uns blocos de noite, sim, mano. Ele não cansa, não, mano. Tá nem aí. E alguém teve que dar uma segurada nele? Quem foi que deu essa calma? Não, foi tu que falou, calma, calma, que a gente tá no Brasil, pô. Bagulho de porra. Vai estender nossa calma horária. Não, não, se o cara falava, vou falar o quê? Só segue o jogo, né? O último que falou isso foi quicado pelo Aege, né, Baiano? Ai, meu Deus. Até mais Warlock. Até mais Warlock. Mano, mas o Nelson, tipo assim, ele realmente gosta de ter mais jogos, assim, de treinar mais. A gente tava treinando no fim de semana também. É. Mas é isso, né, velho? O que ele falar, a gente só segue confiando no cara. A galera tá pedindo pra perguntar da cartinha de vocês. Produção, pega o número da cartinha aí do Aege e do Greve pra ver se eles acham que faz sentido essa nota deles. Se tiver, pode botar na tela. O Greve foi contado. Seus canalhas, seus canalhas. O Greve não gostou da nota deles? Não. Você me botaram na mesma nota que o Aege, como pode, moleque? Desgraçado, quase perdeu o jogo do sábado. Como pode a minha nota ser igual a dele? Não, o Titã quase perdeu o jogo do sábado, pô. Ele tava ganhando, tá ligado? A gente rasgou a nota do Titã por causa daquele jogo de sábado. Porque se você percebeu o jogo, a Red tava estompando o jogo. Poderia ter acabado, sei lá, em 22 minutos, 23 minutos. 23 minutos, é. Aí o Titã vai, suicida três vezes seguidas e aí o jogo fica difícil. Verdade, verdade. Cadê? A produção mandou aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Titã zou, né? Titã zou. Inclusive, os dois estão... Os dois estão... Caralho, baiano.tv. Temos as cartinhas do baiano.tv. Nem sabia, mano. Acabei de ver aqui, ó. Baiano.tv barra cartinhas, rapaz. Pra quem quiser ver todas as cartinhas agora. Olha o drin-team da semana. Aegis 88, Greve 88, FNB 86, Frost 83, Stardust 86 e Netuno, The Goat 91. Tá legal demais essa nota aqui, Greve. Que isso, pô? Pô, mano, eu até farmei, Baiano. Que porra é essa, cara? Foi, foi. Tá melhorando. Tá quase God, mano. Se mantendo essa pegada aí, tá ligado? Esse final de semana, se mandar bem, hein, mano? O cara falou aqui no chat, Greve 88. É porque essa nota tava alta no speed passado, pra você reclamar assim, né, Greve 88? Nossa, mano. No speed passado era só 70 pra baixo, filho. Era um 68, né, mano? 70 e pouco, tá ligado? Ele já ficou feliz. É um 71. O Netuno jogou demais. Ele é bom demais, ele é bom demais. Sério, ele tá diferente. Para pra assistir o jogo da Los Grandes, o Netuno, ele tá diferente. Inclusive, o time... É, o time tá esperando que ele carregue, mano. Teve um jogo da Los Grandes, acho que passou uns 20 minutos sem ninguém fazer nada. Aí teve uma fight no Drake. Aí o Netuno ficou com o quadra kill. Então tá bom, então. É, aí o Netuno foi e deu o quadra kill na play sozinho e pronto, tá ligado? E ganhou o jogo. É tipo isso o resumo do jogo. Aproveitar aqui também, pra perguntar o grande... Mas por que o Stardust é o coach? Mano, o coach a gente não teve muita coisa não, pra julgar, na verdade. O que a gente julgou é a line-up e o resultado que ele consegue ter com a line-up que ele tem, tá ligado? Tá clean, tá clean. Porque essa Los Grandes aí não é essa line-up, a melhor do mundo. E tá consertando o Lava, né? Flashou já. É, botou o Lava pra flechar. Tá ligado? É mais ou menos isso aqui. No começo é meio difícil julgar o coach. Aí depois, quando a gente vai tendo mais draft, mais coisas pra poder julgar, a gente vai julgando melhor ao longo do campeonato. Tá legal, tá legal. Inclusive, ele tá aí no chat agora, Stardust, ó. Tá? Tá, tá agora, ó. Olha lá, ele mandou um good choice. Salve, salve, Stardust. Send salve, send salve, Stardust. Aí, ó. Aí, ó. Caralho, mais lindo. Aí, ó, C.O., como você me dá. O cara falou baiano, mas na primeira semana o cara tá 91, sim, rapaziada. Agora as notinhas vão ser por toda semana, tá ligado? O cara pode jogar uma semana e ir pra 98. Ou pode jogar uma semana e ir pra 55. Agora é assim? É isso, né? Agora é toda semana. E aí a gente faz a média geral, mas toda semana a nota vai ser da semana. Resetou. Resetou. Aí aqui resetou. Semana que vem outra coisa. Se o greve ficar 0,20 aí nesse final de semana, a nota dele vai pra 54. Não, ele inclusive tá buscando 90, mas dá pra ser Gode sendo Paquita? Dá pra ser Gode sem a Ege. Eita, mano. Você acha que eu não consigo, Ege? Você sabe que eu consigo, Ege? Ô, Grel, antes da gente fechar, ô, Grel, eu queria perguntar a situação aí de, aproveitando que o Baez cutucou também, a situação com o Grel, mano. Como que tá aí essa adaptação do Grel? Eu vi o Grel completamente alucinado no after do Cebolão. Eu fiquei com medo dele morrer. Sério mesmo. Eu falei, mano, esse cara aí vai entrar em coma alcoólico a qualquer momento. Tive que ligar pra enfermeira do evento e falar, ó, esse guerreiro aqui vai entrar em coma alcoólico. Fica aqui já esperando que ele vai desmaiar a qualquer momento. Mas me pareceu um cara muito do bem, né, mano? O Grel, tá rolando essa sinergia off-game, Grel? Tá rolando? Cara, tá. Tá sim. Tipo... Off-game tá rolando, Grel? Tá. Tá rolando. Tá rolando. Fica com ciúme não, é, João. Fica tranquilo. É... Mas... Pô, eu acho que eu sou um cara que eu performo melhor quando eu sinto que eu tô num local meio família, tá ligado? Quando eu realmente sinto que... Quando, tipo, os caras são meus brothers, quando os caras são meus amigos, quando os caras são... Caras que eu posso contar, eu sinto que eu jogo muito melhor, sabe? Então... O jogo dele é meio doido, né? Ninguém do time deu uma tiltadinha com o jogo do Grel, não? Porque ele deu um jogo meio arriscado, né? Às vezes ele comprou umas coisas meio doidas. Mas, tipo assim... A parada é que eu já fui acostumado a jogar com jogadores doidos. E eu prefiro esses jogadores, tá ligado? E assim como... Ele confia muito em mim... Eu confio muito nele, tá ligado? Isso que é o da hora. Por exemplo, a play que a gente matou o House no mid... No gank nível 3... Ele não achava que dava pra gankar, tá ligado? Mas eu falei, pô... Gank é que esse cara tá trolando. Dá pra matar aqui. E foi lá... Foi no limite, né? Eu lembro da play. Foi no limite. Exato. Eles fizeram exatamente o que tinha que ser feito. Era a única chance de matar. Se você jogasse exatamente desse jeito. E mataram, né? Tchau. Então, acho que todo mundo se confia muito aqui. Então, acho que sim. Acho que tá tudo indo rolando muito bem, Benny. É taça, papai. É um time muito feliz, né? Um time unido. Um time feliz. É um time família, né, Izinha? Não é pouca brincadeira, não. Esse time aí, não. Tô falando, rapaziada. Talvez teremos... Pra vocês que gostaram desse Depois do Crime... Talvez teremos ele de novo daqui uns dois meses aí... Numa possível final de CBLOL, tá? Mas queria pedir aqui, por favor, uma salva de palmas pros convidados aí, a galera do chat. Ótimo. A Edges e Grevitar, mais uma vez, aparecendo aí. Os caras dão a cara mesmo. O Grevitar, às vezes, tá em último do campeonato, às vezes, tá em primeiro, mas tá sempre dando a cara e falando a truta, tá ligado? Ou em último ou em primeiro, ele tá sempre aí. Grev, quiser mandar um salve aí pra torcida. Mano, vale ressaltar, a torcida da Vivo Cade aí teve gente renascendo da cinza. Não sei se vocês perceberam, né? Mas muita gente com camisa da Cade também, mano. A torcida aí de 2015, 2014, a galera voltou a torcer, tá? Percebi isso aí, não, mano. Voltou, voltou. Percebi, percebi. Voltou, voltou. A torcida da Cade tá voltando, pô. Pô, é... Calma, pra fazer o que, Baiano? Mano, salve pra torcida, dá um alô, falar que vocês são você campeão mesmo, tá ligado? É isso aí. Pô, salve torcida, vocês são realmente muito foda, cara. Esses caras mandaram um presente pra gente, pô. Duas vezes nesse final de semana, nesse mesmo final de semana, antes dos jogos começarem. E umas cartas falando com onde estavam torcendo por nós. E vocês são incríveis demais. Saibam que eu não vou descansar até eu trazer uma taça, que eu sei que é o que vocês merecem. E além de ganhar a taça, eu quero representar vocês bem lá fora também, tá bom? Então, muito obrigado. É taça, é taça, rapaz. A última taça que a Cade conseguiu, eu ainda jogava no time. Caralho, o que é isso? Em 2014? Que ano é isso? Foi em 2014 em Fortaleza. Aí não, porque eles roubaram minha taça do XU. É, o Exê ganhou o XU do Red Bull lá, e o Eduquim teve que pegar a taça, porque tava em falta as outras. Tá aqui? Vou mandar uma foto pra ele. Tá aí, deve estar por aí, deve estar por aí. Aí, Jão, aquele salve aí, Jão, aí pra galera. Pode falar, Greg, fala, fala, fica à vontade. Não, não, eu ia falar que se era pra deixar isso aqui, aqui, mesmo. E aí, a gente tem que resolver isso aí, mano. O Grevitari, ele é o dono do time? Então, quem é o verdadeiro primo? A gente tem que entender, a taça do cebolão fica aonde, tá ligado? Tem que ser decidido isso. Mas relaxa, mas relaxa, que ele é uma paquita, né? Não é a Xuxa, não. O cara simplesmente roubou o troféu pro cara. O cara roubou o troféu. Moleque, você atrasou o evento 30 minutos e ainda quer o troféu. Tu tá de sacanagem aqui, ó. Seu vagabundo, cara. Ele teve um Xuxa, Xuxa. Grevitari é a Xuxa. Esse verme nunca vai tocar nisso, hein? Xuxa pra caralho, pô. É Xuxa pra caralho. Mostra aqui logo, Grevitari. Dá um alôzinho com o troféu aí do lado, ó. Nunca vai tocar lá, ó, a cebola. Ô, Corrado, isso aqui, ó. Você nunca vai tocar, irmão. Por que que tá escrito no troféu ali, primeiro... Então, novidade breve. Verdade, velho. Os primos aí, cuidado pra vocês não brigarem aí, porque é novidades em breve, tá ligado? Tá chegando aí já. Ó, o Aedes, aí o Aedes vai ter um também, em qualquer coisa, né? É, aí o segundo, quem sabe, né? Fica na mão do Aedes. Mas vambora, aí mais pra frente aí vai sair as notícias, rapaziada. O segundo da direita mundial, Baiano? Mano, eu vou falar pra tu, velho. Dá pra pegar o campeão do CBLOL, botar pra jogar contra o campeão do Cebolão. E eu, mano, aposto todas as minhas fichas no campeão do Cebolão, tá ligado? E aposto, né? Sem brincadeira. Sem brincadeira. Mas como é que o Grevitari vai jogar contra o Grevitari? Grevitari? É a Aedes dos dois times, né? Ou a Aedes também, nos dois times. Aí dá um jeito, tá ligado? Mas talvez role esse confronto mais pra frente. A Ege, pode mandar um salve pra torcida pra Red aí, dar um alô, deixar seu recado. Vocês aí que estão confiantes, né, mano? Parece que o time realmente engatou. E até queria perguntar também, Ege, a Line ficou... Tipo, vocês participaram desse processo da Line aí? Vocês deram opinião? Tipo, ficou um jeito que você chegou pro time e falou, Mano, a gente tem time pra ser campeão, tá ligado? Não tem muita desculpinha, não. Tem time pra ser campeão. Foi primeiro uma surpresa quando o Corradini falou da possibilidade dos dois, assim, pra gente. Aí a gente já gostou na hora, porque a gente sabe que os dois são muito bons. E todo mundo aqui, tipo, a gente teve uma reunião antes de começar os treinos, que todo mundo falou que essa Line, ela tinha total potencial pra ser campeão e tudo mais. E que a gente tinha que se unir e todo mundo se esforçar pra isso e tudo mais. Então até agora tá tudo bem tranquilo, tá ligado? A gente não teve nenhum problema muito grande, assim. Não teve nenhum problema, na real. Tá naquela fase, tá ligado? Lua de mel. Lua de mel. Até perder, né, igual. Até perder. E aí se ficar 0x2, gravir aí o time. É, deixa perder dois jogos pro Titãs liberar, vai. Aí, galera. Não aguento mais. Eu sou daquilo que mais bate sem melão. Eu não posso bater. Põe isso. Caralho, ele acerta. Coisa, tu tem que aprender. Perfeito. Ele imita indêndico. Ele sabe até a frase que o Titã ia falar, pô. Que isso, cara. A voz, tá ligado? O timbre da voz é perfeito, cara. Esse cara tá ensaiado. Vai treinando, vizinha. Vai treinando. Aés, vai dar tchau pra torcida. Pode dar tchau. Dá um salve pra galera agora. E aí, Matília. Obrigado pela torcida de sempre. Obrigado por sempre apoiar a gente. Eu presto muita atenção no que vocês falam, no que vocês dão de feedback pra gente. E é isso. Tamo junto. Tamo vocês. É nóis, rapaziada. Palmas mais uma vez. Valeu, greve. Aés, daí as lendas. Mais linhazinha. Vamos ficando por...